Olá amigos, Shalom Haverim! É com muita satisfação, com muita alegria que eu estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Brasileiros de Raiz Judaicas. Hoje o tema do vídeo é Letra Lamed, Segredos Revelados. Hoje então vamos falar sobre esta letra que é uma das mais importantes do alfabeto hebraico. Mas antes de iniciar este estudo, este shiur, eu peço que se você estiver assistindo este vídeo em outra plataforma que não seja o Youtube, por exemplo, Facebook, Whatsapp, Telegram, eu peço que vocês vão até a página do Youtube e digitem Canal Brasileiros de Raiz Judaicas e cliquem no botão de inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o Youtube avise vocês que eu postei vídeo novo. Assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. Peço que vocês deixem aí o joinha para me saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que eu posto aqui. E se você já é inscrito no nosso canal, verifica se o sininho de notificações, esse que tem aí um desenho de vibração, está ativado. Se não estiver ativado, ative ele para que toda vez que eu postar o vídeo, você que já é inscrito, fique sabendo, tá ok? Bom, voltando aqui ao assunto da Letra Lamed, a Letra Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico. Mas antes de falar sobre a Letra Lamed, eu quero dar uma pincelada aqui sobre algumas letras hebraicas, aqui do alfabeto hebraico, nesse modelo Ashurit, que é o modelo de escrita da Torá, aquela escrita à mão que é feita pelos escribas judeus, e não a forma que tem nas Bíblias hebraicas impressas nas gráficas. Essa daqui é uma letra, como eu falei nos vídeos anteriores, com códigos especiais. Então a gente vê aqui na tela que o alfabeto hebraico é composto por 22 letras hebraicas, e se escreve da direita para a esquerda. Então a gente vê aí no começo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, e assim por diante. E cada letra hebraica tem um valor numérico correspondente. Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3, Dalet, 4, e assim por diante. Existe no alfabeto hebraico cinco letras que mudam as suas formas quando estão no final de uma palavra. Por exemplo, a letra CAF, a direita, se escreve aí parecendo um C invertido, né? Já do lado esquerdo vocês veem que esta forma muda, né? Ela tem uma perninha que desce aí. E assim também acontece com a letra MAN, que ela, do lado direito aí ela é aberta, do lado esquerdo ela é fechada. Então são cinco letras. A letra NUM aí também, vocês veem que ela tem uma curva aí na sua forma normal, comum, vamos dizer assim. E na sua forma, quando aparece no final de uma palavra, ela é compridinha aí, também desce. Tá certo? Então estas cinco letras são chamadas letras SOFIT. Estas grafias aparecem apenas quando estas letras estão no final de uma palavra. As letras hebraicas, conforme eu expliquei no vídeo anterior, elas têm uma correspondência entre unidade, dezena e centena. Então vocês veem aí que a letra ALF, do lado direito, na primeira fileira aí, vale um. A letra YUD vale dez e a letra CUF vale cem. Então a letra ALF é unidade, YUD é dezena e o CUF cem, a centena. E também a mesma coisa acontece com a letra BEIT. A letra BEIT é dois, a letra CAF é vinte e a letra REICH é duzentos. Unidade, dezena e centena. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então elas têm uma conexão entre si, elas não são isoladas. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas letras hebraicas, para vocês terem noção de como elas são compostas e qual o significado que cada letra tem para os judeus. Então os rabinos ensinam que a letra ALF significa boi ou força e no sentido mais profundo ela representa o eterno, o Deus, o Criador, porque é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra ALF é composta de três partes, de três letras. A de cima, como vocês estão vendo, é a letra YUD, a do meio é a letra VAV e a de baixo é a letra YUD. Existe outra forma também de escrever a letra ALF como uma letra DALET na parte de baixo. Então as duas formas são válidas. Então ela é composta por três partes. YUD, VAV e DALET ou YUD, VAV e YUD. A segunda letra do alfabeto hebraico é a letra BET ou BEIT. Alguns pronunciam BET ou BEIT. E ela significa casa, habitação. É a primeira letra do livro hebraico de Gênesis. Gênesis começa com a letra BET. No caso da palavra BERESHIT, em princípio, ou conforme algumas traduções, NO PRINCÍPIO. NO PRINCÍPIO, CRIOU DEUS, OS CÉUS E A TERRA. A letra BET é composta por três letras, por três partes. Sendo estas letras VAV. São três letras VAV, tá certo? Então, algumas letras têm umas características interessantes. Aí em cima vocês veem um TAG, que significa COROA. Em hebraico significa COROA. Algumas letras têm mais do que um TAG, mais do que uma COROA. Estas COROAS são chamadas de TAGIN. E também, algumas letras têm estas pontinhas aí embaixo. Por exemplo, no VAV, vocês veem em cima uma pontinha. Essa pontinha é chamada de KOTZ, que significa ESPINHO. No hebraico, alguns objetos ou elementos podem ter vários nomes. Por exemplo, igual aqui no Brasil, carro pode ser chamado de veículo, automóvel. Mas se trata de um mesmo objeto. No hebraico também. KOTZ é uma palavra para ESPINHO. E tem outros nomes também para ESPINHO em hebraico. Mas aqui, neste caso, os rabinos chamam de KOTZ, que quer dizer ESPINHO. A letra BIT, como eu falei, é a segunda letra do alfabeto hebraico. Ela é a segunda. Antes era só o Aleph representando o Criador, o Pai. E a letra BIT é o símbolo da duplicidade. É o segundo. É uma representação do filho. Então, Aleph é o pai. E o pai gera um filho, que é o BIT. E a terceira letra do alfabeto hebraico é a letra GIMEL, que significa camelo ou pé. GIMEL é composta também por duas letras. A letra VAV e a letra IOD. Alguns rabinos também falam que pode ser, em vez do VAV, um ZAIN. Mas as duas formas são válidas. Então, a gente vê que o VAV tem aquela pontinha, aquele KOTZ, que significa ESPINHO. E os rabinos ensinam que o ZAIN é um VAV coroado, com esta coroa, Itagim, em hebraico. A letra GIMEL é uma letra bem interessante também. Eu vou fazer um vídeo separado a respeito desta letra, porque ela é uma letra muito importante para a compreensão dos acontecimentos proféticos e está inclusa nos mistérios os quais vamos estudar. A letra GIMEL, como eu falei, representa também o pé. E tem uma tradição no judaísmo que diz que a última geração do exílio é chamada de IKIVATÁ DEMESHÍHA, que significa OS CALCANHARES DEMASHÍA. Então, meus irmãos, este é um outro mistério envolvendo a letra GIMEL. E justamente a letra GIMEL significa pé também. E olha só que interessante. A palavra EXÍLIO, em hebraico, se diz GALUT. E esta palavra se inicia com a letra GIMEL, que significa pé. Olha só a relação. OS CALCANHARES DEMASHÍA e a letra GIMEL, que é o início da palavra GALUT, EXÍLIO. Ou seja, esta tradição diz que a última geração que precederá a vinda do Mashiach tem relação com a letra GIMEL, CALCANHAR, pé. Mas, como eu disse, eu vou fazer um vídeo à parte sobre esse assunto. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da letra GIMEL e o Mashiach, mas, profundamente, vai ser um vídeo à parte. Agora vamos falar sobre a letra LAMED, que é o tema do vídeo. A letra LAMED, eu já dei algumas explicações a respeito dela nos vídeos anteriores, sobre a Arca da Aliança, ela significa, no sentido básico, aguilhão ou pastor também. Porque, na sua forma arcaica, na versão IVRIT, ela lembra um cajado de um pastor ou uma vara também para espetar o boi. Porque aguilhão é isso, era um pedaço de ponta de ferro em uma vara. Então, por isso que ela é chamada de aguilhão ou também pastor, porque lembra um cajado. É um símbolo do Mashiach também, porque o Mashiach é o pastor, ele é o bom pastor. Os rabinos ensinam que a letra LAMED é a letra mais elevada, ela simboliza o rei dos reis, o eterno, o senhor supremo. Por quê? Porque no alfabeto hebraico, ela é a única letra que sobe, ela ultrapassa a linha, a linha onde se escrevem as letras hebraicas. Os escribas fazem riscos ali no pergaminho do animal, onde se faz a escrita da Torá, das escrituras hebraicas. E esta linha, ela delimita os tamanhos, a dimensão de cada letra. E a letra LAMED, ela ultrapassa essa linha, por isso que ela é a letra mais elevada e simboliza o eterno, o rei dos reis. A letra LAMED, ela é composta também por duas letras. Na direita do vídeo, aí embaixo, vocês veem que ela é composta pela letra CAF e à esquerda pela letra VAVE. A letra CAF, significa palma da mão e a letra VAVE, significa prego ou gancho. Tá certo, meus irmãos? E a letra LAMED, ela recebe aí um COTS, um espinho, aí na parte de cima deste VAVE. O VAVE, como vocês podem ver à esquerda aí embaixo do vídeo, ele já tem um COTS natural, né, próprio. Só que na letra LAMED, quando ela, ele faz parte da letra LAMED, a letra LAMED tem esse espinho extra, esse COTS extra. E conforme já explicamos nos vídeos anteriores, a letra LAMED representa o prego e palma da mão. Que prego e palma da mão é este? Representa o prego e a mão do Mashiach, do Mashiach que morreu no madeiro, fazendo expiação pelos nossos pecados. Então a gente vê que a letra VAVE é o prego e a letra CAF, a palma da mão. E estas duas letras, VAVE e CAF, formam a letra LAMED. Antes de prosseguir sobre a letra LAMED, eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre uns questionamentos que existem entre os estudiosos sobre se Yeshua foi crucificado na palma da mão ou nos pulsos. Alguns pesquisadores questionam que na mão não poderia ser porque as mãos não conseguiriam segurar o peso do corpo, rasgariam a mão e o corpo cairia. E outros dizem que foi nas mãos, porém usavam cordas para ajudar a fixar o corpo na cruz. Porém, existia também um outro acessório para ajudar o corpo a se manter na cruz, que era um banquinho, um assento chamado sedícula, onde o crucificado se assentava, ajudando ali o corpo a se manter na cruz. Então existe essa divergência aí entre os pesquisadores. Os que não concordam que Yeshua foi crucificado nas palmas das mãos dizem que foi nos pulsos. E os que defendem os pregos nas mãos usam esse argumento de cordas nos pulsos ou o assento. Mas de qualquer forma, se foi com o assento ou cordas nos pulsos que o corpo ficava fixado na cruz, o importante é que a Bíblia deixa claro o que foi nas palmas das mãos. Então não tem esse negócio de pulso aí não, porque o próprio estudo da letra Lâmide, conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores e agora também, diz que o Vav vai na palma da mão. O Café é a palma da mão e o Vav é o prego. E o texto bíblico também corrobora com esta informação, porque em João capítulo 20, 24 ao 27, diz o seguinte, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, com os discípulos, quando veio Yeshua ressuscitado. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E prossegue, E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé, chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 24 ao 27. Então, o texto bíblico, meus irmãos, deixa bem claro, que foi nas mãos, nas palmas das mãos. A gente vê aí agora a figura deste crucificado, e onde ele está sentado, tinha esta madeira, que era chamada de sedícula, e isto ajuda no entendimento de que, por que os pregos nas mãos, sustentavam o corpo na cruz? Porque este banquinho, ele auxilhava o crucificado, a se fixar na cruz, então, o peso do corpo, não era só concentrado, nos pregos nas mãos, tinha este assento aí também, e independente se eram cordas, conforme alguns teóricos dizem, o fato é que, realmente existia, segundo muitos pesquisadores, este banquinho aí, chamado de sedícula, que resolve a questão, tira dúvida aí, a respeito do prego nas mãos. E a gente vê que este assento, meus irmãos, lembra um trono, a gente vê que Yeshua foi crucificado numa cruz, parecido com esta aí, que lembra também a letra Samer, na sua forma arcaica, no hebraico Ivrit, e essa posição lembra um rei sentado no seu trono, levantando as suas mãos para abençoar o seu povo. É só que, a gente vê que não é um trono de ouro, é um trono de madeira, e Yeshua, quando ele foi crucificado, ele nos deu a sua benção, o seu xalom, fazendo a remissão de nossos pecados. Então a gente vê aí que, faz muito sentido esta posição, um rei sentado no seu trono. Não um trono de ouro, mas um trono de madeira. Olha só que analogia profunda, e Yeshua está sentado no seu trono de madeira, que é a cruz, nos dando a paz, o xalom, reconciliando nós com o Eterno, através do seu sacrifício na cruz. E já estudamos a respeito disso, nos outros vídeos. E o seu trono é simples, de madeira. Ele estendeu as suas mãos ali, e nos abençoou, neste trono de madeira, simples, nos dando a liberdade, libertando-nos da escravidão do pecado. E temos um trono também, que era de ouro, a Arca da Aliança, que era o trono do Eterno na Terra. E a gente já estudou, nos vídeos anteriores, que a Arca da Aliança estava ali, abaixo, do local da crucificação. Então a gente vê que tinha dois tronos, um trono de ouro, e um trono de madeira. E Yeshua preferiu usar o trono de madeira, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, conforme o apóstolo Paulo diz. Então ele poderia vir num trono glorioso, ali sobre a Arca da Aliança, em espírito, mas não, ele tomou a forma de servo, encarnou-se aqui num corpo de carne, nesse mundo tenebroso, e foi fiel até a morte. Assentando-se em seu trono, como rei, como uma xia, mas não um trono de ouro, mas um trono de cruz. Baruch Hashem, bendito seja o nome, o nome do Eterno. Então voltando à letra Lamede, a letra Lamede, à esquerda vocês veem aí, significa aguilhão. Aguilhão, conforme a imagem da esquerda, era uma ponta afiada, fixada em uma vara, e muito lembra a Lança Romana. A gente já falou isso nos vídeos anteriores. Lança Romana que feriu Yeshua, fazendo que saísse água e sangue do seu lado, conforme o texto bíblico diz. Recapitulando rapidamente o que dissemos no vídeo anterior, na morte de Yeshua, por volta da nona hora, houve uma lua de sangue, um eclipse lunar com lua de sangue, onde a lua ficou metade vermelha e metade esbranquiçada, lembrando a água e o sangue que saiu de Yeshua, na hora que foi ferido pelo soldado, pela lança, pelo aguilhão, pela letra Lamede. E vimos também que a lua, que estava parcialmente vermelha de sangue e branca, como a água, ela estava na constelação de Libra, o programa de astronomia, o qual a gente usou, nos mostrou que a lua estava, no dia 3 de abril do ano 33, ela estava na constelação de Libra, que é a balança, o julgamento, e o mês de Libra está associado ao mês de Tishrei, o mês onde o Kohen Gadol, entrava no templo, no Beit HaMikdash, no lugar santíssimo, para fazer expiação pelos pecados do povo. Então a lua estava em Libra, no mesmo signo, sinal, que está conectado ao mês de Tishrei, mês da expiação. E vimos também que o mês de Tishrei, ele é representado pela letra Lamede. Cada mês hebraico tem uma letra hebraica correspondente, e não é coincidência, meus irmãos. Mostrei no vídeo anterior que, o mês de Tishrei, ele é representado pela letra Lamede. O aguilhão, os pregos nas mãos, a lança romana, que feriu Yeshua no lado. Então, não há coincidência, é tudo plano do Eterno. Yeshua, sem dúvida, é o Mashiach, o Mashiach que os judeus esperam até hoje. Vejam isso, meus irmãos, que maravilhosos, os mistérios do Eterno. Agora eu estou aqui, num programa de edição de vídeos e fotos. Vocês estão vendo aqui na tela, a letra Lamede. A letra Lamede, ela tem essas pontas aqui, e eu já expliquei nos slides anteriores, que estas pontas significam Kots. Kots, em hebraico, é espinho. Tá certo, meus irmãos? Agora, outro mistério interessante. Se eu duplicar esta letra Lamede, e colocar ela aqui na frente, de forma invertida, olha só que mistério profundo, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês estão vendo do lado esquerdo, uma letra Lamede, olhando para a outra, aqui do lado direito, como se fosse uma olhando no espelho, um reflexo da outra. A gente percebe esta semelhança também, nos querubins da Arca da Aliança. Este é um outro mistério, que eu vou falar num vídeo futuro, pois os dois querubins, é como se um estivesse olhando para o espelho. A gente percebe que são iguais. E, como eu disse, eu vou falar sobre este mistério, desta semelhança que existe, dos querubins, um em relação ao outro, olhando para o espelho. eu falarei e explicarei com mais profundidade em outro vídeo. Então, voltando aqui na letra Lamede, a gente percebe que uma está olhando para a outra, e olha só que mistério profundo, quando eu aproximo as duas. Vejam isto, meus irmãos. Se eu aproximar uma da outra, olha só o que acontece. Olha para o meio desta letra. Olha só para o meio. Olha o que forma. Eu vou colocar aqui uma imagem, um desenho, para vocês entenderem melhor. Olha aqui que forma, meus irmãos. A parte superior da cruz. A cruz do Machia. Olha que mistério profundo. Por isso que esta letra é uma das mais importantes do alfabeto hebraico. Por isso que Irmiah ou Jeremias usou ela para descrever o sofrimento do Machia ali em sua caverna, no Gólgota, conforme já explicamos nos vídeos anteriores. Olha só que mistério profundo. E sabemos que a letra Lamede, que tem o valor numérico de 30, em duplicidade, ela forma o número 60. 30, 30, 60 e 60, conforme eu já expliquei no segundo vídeo da série Arca da Aliança, representa a cruz do Machia, que é a letra Samer. 60 é representado no hebraico pela letra Samer, mas só que na sua forma Ivrit, aquela forma antiga, e não na Ashurit, que vemos hoje nas escrituras hebraicas. Se você não viu este vídeo, onde eu explico a respeito da letra Samer, está lá no segundo vídeo da playlist Arca da Aliança. E o mistério não para por aí, continua. Vocês viram aqui que tem a formação da cruz do Machia, da parte superior da cruz do Machia, e aqui em cima a gente vê estas pontas que eu já expliquei, que cada pontinha desta aqui, se chama Kotz em hebraico, espinho, representando, meus irmãos, a coroa de espinho do Machia. A cruz está aqui, a parte superior da cruz está aqui, estas três pontas representam a coroa de espinho do Machia. Olha só que mistério glorioso que o Eterno nos revelou. Então, meus irmãos, o Eterno quer provar para a humanidade e principalmente para os meus irmãos judeus que têm em seu idioma estas letras sagradas. Então, o Eterno está provando através das próprias letras sagradas da Torá, das escrituras sagradas hebraicas, provando para os judeus e também para os gentios, para as nações, que Yeshua é o Machia, que ele foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Então, vimos, meus irmãos, que as duas letras Lamedes formaram a coroa de espinhos, a coroa do Machia, que não era uma coroa de ouro também, assim como seu trono não era de ouro, mas de madeira, a cruz foi o seu trono, assim também a sua coroa não foi de ouro, e sim de espinhos. E o mistério continua, meus irmãos. vemos que a junção das duas letras Lamedes formaram a parte superior da cruz no centro e a coroa de espinhos. Cada letra Lamede, conforme eu expliquei, é composta por duas outras letras, a letra Kaf, que significa palma da mão, e a letra Vav. Kaf tem o valor numérico em hebraico de 20 e a letra Vav o valor numérico de 6. Então, cada letra que compõe a letra Lamede, formam o valor 26. Então, temos 26 do lado esquerdo e 26 do lado direito. Olha só que mistério profundo. Se vocês estão gostando, meus irmãos, deixa aí o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Grupos judaicos, grupos cristãos, as pessoas precisam saber dessa verdade. Yeshua está voltando, o Mashi está voltando. Estas revelações são para nós, para nós que já crêem, para reforçar a nossa fé e para aqueles que não creem tomarem uma decisão. Vir para o Mashi, vir para o Eterno. Então, quanto mais pessoas este vídeo alcançar, mais pessoas vão ser salvas. Então, divulguem, meus irmãos. Coloquem aí no WhatsApp, nos grupos do Facebook, do Telegram. ajude o Evangelho da Salvação a se propagar, complementando com estas informações destes últimos dias que o Eterno nos tem revelado. Estas informações são inéditas, assim como os outros vídeos. Então, dificilmente vocês vão encontrar em outros lugares. São revelações que o Eterno nos tem revelado nesses últimos dias, para que quando o Mashiach vier, não encontre ninguém desavisado. tá certo, meus irmãos? Então, voltando aqui ao estudo, ao Shiur da letra Lamed, a gente viu que cada lado forma 26. Fazendo um parêntese aqui, meus irmãos, olha só que interessante. E o nome do Eterno em hebraico, Iod, Re, Vav, Re, a soma das letras também dá 26. Olha só que interessante. Veja a conexão que a letra Lamed tem com o Eterno. Então, prosseguindo aqui, 26 mais 26 dá 52. Os judeus usam as letras hebraicas para formar números. Então, letra Aleph é 1, letra Bet é 2, e assim por diante. E o número 52 é formado por duas letras hebraicas. A letra Num e a letra Bet, que a gente já viu. A letra Bet aí da direita vale 2, representa o número 2, e a letra Num do lado esquerdo representa o 50. E estas duas letras, olha só que mistério glorioso, meus irmãos. Que mistério profundo. Estas duas letras formam uma palavra em hebraico. Vejam só, formam a palavra Ben. A letra Num, ela faz parte daquelas 5 letras que eu falei no início do vídeo. ela muda a sua forma quando aparece no final de uma palavra. Então, ela tem essa forma aí. Ela é um Num Sofit. Num final. É a forma que se escreve ela quando aparece no final de uma palavra. Então, temos aí a palavra Ben. E o que significa esta palavra Ben? Vejam bem. Ben significa Filho, Glórias ao Eterno mais uma vez. Eu não canso de dar glórias ao Eterno porque ele é maravilhoso. Que mistério profundo, meus irmãos. Veja quanta coisa está oculta no alfabeto hebraico, na língua hebraica. A língua do povo judeu. A língua do povo que rejeitou seu próprio machia. Mas isto não é motivo para a gente criticar eles porque era necessário que fosse assim. Tudo está escrito porque senão nós não alcançaríamos a graça a graça do Filho de Deus porque pela rejeição deles a graça nos alcançou. E eles vão se converter e eles vão reconhecer Yeshua como machia. É uma questão de tempo. estes estudos que eu estou fazendo aqui neste canal brasileiros de raízes judaicas vão abrir o entendimento da nação de Israel do povo escolhido do Eterno a menina dos olhos do Eterno. Então a gente vê que no próprio alfabeto hebraico Deus deixou codificado os segredos do seu filho que viria morrer pelos nossos pecados que cumpriria primeiro uma parte da sua missão e que voltará para cumprir a segunda parte de sua missão. Como eu expliquei no vídeo anterior Deus trabalha por partes. As letras hebraicas são formadas por partes. E por que Yeshua viria em uma só vez fazer aquilo que teria que ser feito sendo que a gente vê que nas próprias atitudes do Eterno no Antigo Testamento nas escritas hebraicas nas escrituras hebraicas ele fez as coisas por partes conforme já expliquei em Gênesis. No primeiro dia ele criou a luz e somente no quarto dia criou o sol. No segundo dia ele separa as águas e somente no quinto dia criou os peixes. então tudo tem um porquê muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo em nossa vida agora porque a gente está no meio de uma situação e somente no fim saberemos o porquê de tudo isso porque são partes a nossa vida é feita por partes a gente quer resolver as coisas tudo de uma vez mas não é assim que o Eterno quer tudo tem um porquê não tem um ditado que diz que o fim justifica o meio assim também é na nossa vida às vezes você não sabe o porquê você está passando esta situação mas o Eterno sabe ele vê basta você confiar nele confie na providência divina porque lá na frente você vai dar glórias ao Eterno então meus irmãos o Mashiach veio para cumprir a sua missão partes da sua missão e voltará vemos então que estas duas letras 52 formam a palavra filho o filho do Eterno Ben Elohim que morreu pelos nossos pecados que desceu da sua glória tirou aquelas vestes resplandecentes gloriosas e se vestiu aqui como um milho de servo e se assentou em sua cadeira em seu trono que foi a cruz agora vamos ver mais um mistério lembram que eu falei que as letras hebraicas unidade, dezena e centena estão conectadas vejam a letra Gimel Lamed e Shin são três letras que estão conectadas uma com a outra a letra Gimel tem um valor numérico de três e a letra Lamed que a gente estudou agora há pouco tem um valor de trinta e a letra Shin tem um valor de trezentos vejam bem meus irmãos Gimel eu falei pra vocês que representa pé os calcanhares do Machia olha só aqui na cruz do Machia a posição desta letra eis aqui o calcanhar do Machia olha só a conexão unidade dezena e centena Gimel é o número três é a base está embaixo Lamed é o número trinta está aí no meio e Shin é a parte de cima daí você me pergunta mas aonde está o Shin eu não consigo enxergar o Shin mas eu te mostro acredito que a maioria já viu aí o Shin está ali em cima é a coroa do Machia a coroa de espinhos glórias ao eterno mais uma vez a letra Shin ela tem três pontas assim como a coroa do Machia agora a conexão ficou perfeita Gimel embaixo Lamed no meio e Shin no topo três trinta trezentos a conexão está feita unidade dezena e centena tudo estava escrito meus irmãos diz um ditado árabe Maktub está escrito e assim também foi com a vida do Machia e assim também é com as nossas vidas e Yeshua disse que era necessário acontecer assim para se cumprir as escrituras e as escrituras são feitas de letras não se trata só de profecias mas a gente vê o cumprimento da palavra do eterno nas letras que compõem as escrituras as letras hebraicas o eterno maravilhoso eu não cesso de agradecer a ele por tantas revelações e você meu irmão minha irmã vocês são privilegiados por também participar desta alegria comigo e o mistério não para por aqui como sempre meus irmãos em nossos vídeos tem mais tem mais se a gente pegar estas três letras Shin Lamed e Gimel formam uma palavra em hebraico também formam a palavra Sheleg Sheleg em hebraico é neve significa neve mas aí você me pergunta mais uma vez o que tem a ver a morte de Yeshua na cruz com a palavra neve eu acabei de dizer que Yeshua disse que tudo tinha que acontecer para cumprir as profecias e a profecia de Isaías diz o seguinte ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve Isaías capítulo 1 versículo 18 que maravilhoso são os mistérios do eterno glórias ao eterno Baruch Hashem o eterno maravilhoso a palavra neve estava ali codificada na cruz meus irmãos uma referência aos nossos pecados que eram vermelhos como a escarlata mas ao aceitar o sacrifício de Yeshua na cruz eles se tornaram brancos como a neve se ainda você não aceitou Yeshua como seu salvador e os seus pecados estão vermelhos como a escarlata não tem problema meu irmão não tem problema minha irmã não importa a profundidade do poço em que você está às vezes atolado no pecado sem forças para reagir Isaías disse que os seus pecados seriam brancos como a neve então aceite a Yeshua como seu salvador não importa o que as pessoas dizem sobre você não importa o que o inimigo diz sobre você o importante é que você abrace a Yeshua receba ele como seu salvador e os seus pecados se tornarão brancos como a neve então a gente vê a perfeição que existe no mistério da salvação quanta conexão você meu irmão judeu que está aí assistindo esse vídeo quanta lição quantos mistérios que o eterno tem revelado através destes vídeos aqui do nosso canal brasileiros de raiz judecas não há desculpas para você ainda relutar em aceitar o machia ele quer restaurar os muros de Jerusalém mas primeiro ele quer restaurar os seus muros que estão aí derrubados os muros espirituais da sua vida faça um texuvá volte se arrependo dos seus pecados das transgressões das leis do eterno abraçando Yeshua porque ele é o caminho a verdade e a vida e ele também pode perdoar as vossas transgressões tornando-as do vermelho escarlada para branco como a neve alvo mais que a neve louvemos ao eterno sim neste sangue lavado mais alvo que a neve serei mais alvo que a neve serei que o eterno abençoe todos vocês em nome de Yeshua Hamashia Shalom Shalom meus irmãos abençoe abençoe